Bom dia pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e uma ótima semana a todos. Bom, na semana passada eu falei que nós iríamos dar entrada às regras. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre as regras do handball e depois fazer alguns exercícios, tá certo? Vamos lá então estudar as regras agora. Vamos lá pessoal, falar um pouquinho sobre o campo. Ele tem 40 metros de diâmetro por 20 metros de largura, ok? Essa área mais escura que vocês estão vendo, azul, ela é a área do goleiro, tá certo? Permitida apenas para o goleiro. A linha de limitação do goleiro é essa linha que vai justamente em volta dessa área oval, ok? A linha de tiro de 7 metros ou a linha de 7 metros é essa linha que fica entre essa linha pontilhada na frente, tá bom? E a linha do gole, que é esse pontinho bem no meio aí da tela que vocês estão vendo, entre as duas. A linha de substituição, ela fica bem no meio do campo, nessas duas laterais, está ok? Qualquer uma das laterais do campo tem para ser a substituição. Ela tem que ser feita dentro dessa área, tá bom? A linha central, como vocês podem ver, ela não tem aquele círculo que tem no basquete, que tem no futebol. Ela é apenas uma linha reta para delimitar um campo do outro, tá certo? E as linhas laterais e linhas de fundo que não precisam de explicação, que são cobrados para quando a bola sai, ok? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre o goleiro. Ela tem 3 metros de largura por 2 metros de altura, tá certo? E as suas traves, elas têm 8 centímetros. Eles sempre são pintadas com cores que destacam, uma cor sim e uma cor não, ou seja, branco e vermelho, como está aqui na foto. A rede, ela tem que ser uma rede que não seja fixa, que a bola bata e volta. Ela tem que ser uma rede onde a bola bate lá dentro e fique, para ser computado o gol. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os tempos e a idade que cada tempo joga, tá certo? Ó, na primeira lá, igual ou maior de 16 anos? Os tempos são 2 tempos de 30 minutos de jogo, com 10 minutos de intervalo, tá certo? Descendo um pouquinho mais a idade, entre 12 e 16 anos, os tempos passam a 25 minutos, continuando com os 10 minutos de intervalo. Entre 8 e 12 anos, os tempos continuam 2 de 20 minutos, com 10 minutos de intervalo entre um e outro, tá bom? Essa é a regra de tempo. A regra para a prorrogação fica variando em 5 minutos, caso de empate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Amém. 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 Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as regras do Handball. Vamos ficando por aqui e até semana que vem.